E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos ao mapa Tornado E antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Yuri Predador, para o Dark Gamer e para o LF Berenguer Todo mundo aí da Patifaria, muito obrigado por estarem participando, eu sou exatamente uma hora da manhã Então eu não posso gritar, tá? Já me sou 1h20 agora, tá? Então mais obrigado ainda pro pessoal que tá jogando aí comigo Eu tive um dia off, né? Hoje eu passei mal durante o dia inteiro, então eu acabei gravando só agora de madrugada E aí eu preciso falar baixinho, porque senão eu acordo minha família, meus vizinhos, os cachorros da vizinhança, né? Já pensou, não? Eita pomba, moleque! Enfim pessoal, estamos aí para mais uma partida, simbora, vamos caprichar aqui Eu sempre nasço nessa posição bosta Eita piromba Errei Já ferrou já, né? Já, já ferrou Caralho, que mapinsano, vocês viram isso, velho? Que animal? E eu nasci nessa posição caralhada de novo, né, velho? Eita porra Vamos lá, vai, caprichar, tem que posicionar aqui de ventinho, dá aquela inclinada Ah, não errei Ai, filha da puta Ai, que raiva É difícil, mas calma, dá Calma, é difícil, mas dá, jovens Vamos lá, eu só preciso chegar no primeiro checkpoint Porque eu tô fodido aqui por estar começando no canto do mapa Ups, pá, filha da puta Vamos lá então, ó, posicionei aqui É um, dois, três, e, 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 foi Nossa, velho, tem que acertar o tornado inteiro, parceiro O tornado inteiro Tá, tô inteiro Sai Filha da puta Eu caí, aí eu já desisti, tá, né? Ah, fudeu, não vou conseguir Aí eu caí no negócio, já tinha desistido Que merda, vamos de novo, ainda dá Olha isso, velho, que muito louco Puta merda, que tornado animal Tá, beleza, aqui não é difícil, é só ter paciência As rampas não são separadas, né? Caralho, será que o pessoal já terminou? Sério mesmo? Peraí Caralho Boa, inclinada Vocês viram a minha inclinadinha aqui, perfeita? Boa, garoto Tamo conseguindo, pessoal Tamo conseguindo, pessoal Eu tô, eu tô, eu tô me concentrando, tá? Por isso que eu tô em silêncio Não, não, não se desesperem Eu não morri, eu tô vivo aqui Filha da puta, eu consegui Mentira Mentira que eu consegui Meu Deus do céu Eu já posso, eu já posso falhar a missão Dane-se Eu já fiz o, o mais difícil, né? Ai, ou não Ai, tá, já entendi Peraí, tem que caprichar no salto ali pra cair lá no bagaço Peraí, peraí, peraí Foi, cadê? Tá ali, ó Beleza, posicionei Ai, bica pra baixo, filha da puta Ai, caralho Foi quase Mas beleza, já peguei as manhas já Peraí, vem tá a mão Tem que posicionar aqui no bagulho Boa, garoto Fomos Agora vai, hein Não foi Ai, caralho, mano Eu não consigo acertar Eu tenho que acertar a queda muito perfeita Porra, isso faz a ganagem, hein, velho E pior é que caindo ali Depois é só fazer uma linha reta Que acabou Vamos lá Ai, ai, ai Ah, talvez se eu der um mortalzinho assim Encaixe direitinho, ó Ai, puta que pariu Eu não consigo, jovens Não consigo Não consigo acertar esse salto Que merda E vai dar NC, ó Ai, caralho Vamos lá Vai, 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 vai Apechei agora Agora vai, hein Ou não Ai, que ódio, mano Essa vai dar NC, jovens Mas enfim Se vocês gostaram do mapa O link tá aí na descrição Pra que vocês possam experimentarem também Ai Ai, acho que agora foi, hein Acho que agora dei só Ih, caralho Não foi, não Ou foi quase Ai, caralho Consegui O link do mapa Está na descrição, jovens Se você gostar do vídeo Não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza, pessoal Simbora Sai da frente, filha da puta Ai, caralho Fiquei muito pra trás, mano Será que o pessoal Tá me esperando ali Ou será que eles Estão agarrados ali Peraí Eita, lelê Peraí Ah, já entendi Ah, já entendi Já entendi Já, ó Tem que posicionar Essa bodega pra cá, né Olha que louco, jovens Peraí Boa, garoto Foi suça, meu Foi suça Vai, 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 vai Mais um Beleza Mais outro aqui Caralho Depois eu vou ter que voltar Nesse caminho Meu Deus Que pista é inferno, brother Ó, tem um brother ali, ó Ah, não Acabou Acabou aqui, ó Ai Errei Nossa, ainda vai dar pra eu chegar em segundo Mentira Mentira isso Como, velho Caralho, a galera moscou muito Se eu chegar em segundo aqui Ah, terceiro Tá bom, tá valendo Foi uma pista bem difícil O link tá aí na descrição Eu desafio vocês a experimentarem também Mas ela foi muito divertida Então eu recomendo Foi uma boa pista Gostei, gostei, gostei Gostei principalmente do tornado ali, né É um bagulho meio assustador Meio intimidador Bom, campeão ganhou Três mil de dinheiro e mil de RP Pagamento meio bosta Mas a corrida curta É assim, né, pessoal Muito obrigado por terem assistido mais Esse vídeo até aqui, galera Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu